...empreza para divulgar o workshop para as federias que vai ser realizado na próxima quinta-feira. Mas na realidade a reunião ganhou força pela intenção de mostrar a inconstância do setor na região. Eu não posso falar em labores e sem falar em confecção e vice-versa. Então o evento é para uma aproximação, uma cooperação e principalmente um reconhecimento da grandeza do porto desses dois setores extremamente importantes para a economia regionale. A estimativa é que existam 240 empresas de lavanderias no Agreste. 89 é somente em Calaú. Não!